Espaçonave Terra, versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui. Alcançaremos a estação equinócio de outono em 11 semanas. Neste momento, é o planeta Vênus que podemos ver brilhando no céu. Nós o chamamos a Estrela do Pastor. Ele é o astro mais brilhante, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Vênus circula na órbita interior, vizinha à nossa. Vênus é um planeta interior, entre a Terra e o Sol. Portanto, ele nunca se afasta muito do Sol. Está vendo? Ele gira mais rápido do que nós. Leva oito meses para dar uma volta completa em torno do Sol e nós, na Terra, 12 meses. Às vezes, nós o vemos à direita e, alguns meses depois, à esquerda do Sol, como agora. E lá, ele fica visível à noite. Ao olhar Vênus a olho nu, você vê um pequeno ponto luminoso, como os outros planetas e as estrelas. Mas com binóculos muito poderosos ou com um telescópio, você ficará espantado. Você verá Vênus como um crescente de Lua. Por quê? Como Vênus fica mais próximo do Sol, nós o vemos iluminado de lado, como a meia-lua. Com ou sem binóculos, observe Vênus à noite, nosso planeta irmão. Logo após o pôr do Sol, cinco astros e a Terra se apresentam em um belo alinhamento. Da esquerda para a direita, Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, se não houver neblina, e o Sol, que encontramos bem abaixo do horizonte. Todos os planetas sólidos do Sistema Solar reunidos na frente de seus olhos, fáceis de reconhecer, graças à Lua. Há um mês, a Lua já havia nos mostrado um alinhamento, exceto Mercúrio, que estava à direita do Sol, sob o horizonte. Veja o que aconteceu nesse meio tempo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, percorreu o terço de sua órbita para se colocar entre o Sol e Vênus. Vênus, a Terra e Marte continuaram seu périplo. Vênus um pouco mais rápido, Marte um pouco mais lentamente do que nós. A Lua, bem próxima à Terra, parece fazer parte desse clube de planetas que estão, no entanto, 600 vezes mais afastados. Esse alinhamento mostra a você bem o plano no qual os planetas e a Terra circulam em torno do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Terra nos permitem, numa olhadela, ver a metade do Sistema Solar. O planeta Vênus, também chamado de Estrela do Pastor, torna-se cada vez mais visível no céu à noite. Por quê? Todos os dias, enquanto o Sol atravessa o céu, ele é seguido por Vênus, invisível no céu azul. Vênus segue o Sol de bem perto. À noite, o Sol passa sobre o horizonte e Vênus, imediatamente, após, também passa sobre o horizonte. Portanto, Vênus permanece invisível. Atualmente, Vênus se desloca cada vez mais do Sol. Seguindo o Sol com esse deslocamento maior, Vênus atravessa o céu uma hora mais tarde. Ao pôr do Sol, Vênus tem tempo de brilhar ainda uma hora antes de passar também sobre o horizonte. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas, ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo, então, maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado. É menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte, mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. São os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera menos densa que a de Vênus detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus, não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas. Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que se dilatando ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro, de 20 em 20 anos, é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite, você o veria assim. Boa viagem. Todos em órbita. A Terra e o nosso vizinho Vênus A Terra e o nosso vizinho Vênus A Terra e o nosso vizinho Vênus A Terra e o nosso vizinho Vênus